Olá pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de Flicard BIM do canal VR Compacto, na verdade Flicard Fan. Hoje o vídeo é com parceria com o nosso amigo Clávio, professor da UFMG. Ele já esteve aqui semana passada com um conteúdo dedicado ao elemento infinito, trabalho com elemento infinito, da análise estrutural de uma viga. E nesse vídeo nós vamos trazer agora sobre uma treliça. Então o tutorial vai ser completamente desenvolvido por ele. Essa playlist abre espaço para ele. Então apoie, curta, compartilhe, comente, porque a ajuda de vocês de estar divulgando, traz também mais conteúdos para a Bancada Fé, que quase não tem aqui no canal e também não se vê muito aqui no YouTube. Então vamos apoiar, vamos ajudar esse vídeo e ajudar muito o Flávio aqui com o canal da VR Compacto a trazer a Bancada Fé para o dia a dia, para análises estruturais de projeto. Detalhe, pessoal, antes de irmos para o vídeo, o curso Flicard BIM, Flicard Arquitetura BIM, Flicard BIM Map, você pode adquirir lá para fazer o treinamento com 30% de desconto, já incluso no site. Ou seja, aproveite a oportunidade agora de investir no seu conhecimento, economizando seu bolso. Agora, Pedro, está muito caro, não sei o quê, faz o seguinte, mas eu quero aprender, quero avançar um pouquinho mais conteúdo. Seja membro no canal, no programa de membros estudante, tá? Nós temos a nossa versão de mini projeto, modelagem simplificada, para que você possa ter um domínio com as ferramentas do Flicard, de um ciclo de projeto rápido, simples, tá? De modelagem. Então, aproveite a oportunidade. Lá já temos dois tutoriais, uma de uma casa sobrado e agora a gente está na fase aí de um projeto de kitnet, um prédio de oito, mini prédio, né? Um sobradinho, né? Dois andares, oito kitnets. Então, aproveite, invista no seu conhecimento, economizando no seu bolso, sendo inscrito no canal, canal, apoiando o canal, sendo membro ou adquirindo o treinamento. Então, conte comigo, conte com o Flávio agora, com esse conteúdo de tutorial da Bancada FEM. Aproveite a oportunidade. Olá, aqui no Tutoriais Fricard Brasil. Hoje, nós vamos resolver no Fricard uma treliça plana. Evidentemente, trata-se de uma estrutura muito simples. No entanto, é um excelente exemplo para mostrar a utilização de elementos de viga unidimensionais no Fricard. Aqui nós temos a treliça já resolvida no excelente programa para estruturas planas F2. Vejam que, para essa treliça, nós obtemos um deslocamento máximo de mais ou menos 7,8 milímetros. Trata-se de uma treliça com um vão igual a 5 metros e com altura igual a 1 metro. No Fricard, o primeiro passo é criar um novo projeto. E para criar a geometria da treliça, nós vamos usar a bancada draft. Vou escolher o plano de trabalho. Vou trabalhar no plano XY. Vou ativar a visualização isométrica e vou criar, em princípio, duas linhas. Uma linha horizontal, na direção X. Insiro a origem como primeiro ponto. Coloco o comprimento igual a 1.000 milímetros e insiro o segundo ponto. Vou criar a linha vertical segundo a direção Z. e insiro a origem do primeiro ponto. 1.000 milímetros para criar a reta vertical. Vou desativar a grade, uma vez que ela não tem muita utilidade nesse problema. E agora eu vou copiar essa linha vertical. A ferramenta de Snap na extremidade está ativa e quando eu me aproximo da extremidade suficientemente, o Fricard indica que ela está ativada. Então, basta clicar na extremidade e copiar na extremidade da linha horizontal. Vou fazer o mesmo para a linha horizontal, copio, seleciono a sua extremidade e coloco na extremidade da primeira reta vertical. Vou selecionar essas três linhas e vou copiá-las dessa extremidade para essa extremidade. Repito o comando. Repito o comando. Copiando esse conjunto de linhas dessa extremidade para essa extremidade. Finalmente, seleciono as três últimas linhas e vou copiá-las dessa extremidade para essa extremidade. Perceba que parecia na visualização anterior que tinha uma falha. aqui nessa extremidade da treliça. No entanto, era apenas uma questão do gráfico do Fricard. Ao atualizar a visualização, tudo ficou corretamente. Vou voltar para a visualização isométrica e vou enquadrar tudo. Para criar as diagonais, basta selecionar a criação de linhas e fazer a criação considerando as extremidades dos montantes. Então, pego da extremidade desse montante, a extremidade inferior do próximo montante e vou repetindo esse procedimento até fazer a criação das cinco diagonais. Ativo a vista frontal e ajusto a visualização. A esta altura do problema, nós temos a geometria criada, nós temos linhas. No entanto, nós ainda não temos um objeto treliça que é necessário para a realização da análise via elementos finitos. Para criar esse objeto treliça, nós vamos na bancada parte, seleciono todas as linhas que eu criei e a partir delas eu vou criar o único elemento treliça. Para isso, eu venho aqui neste comando e crio e clico em boolean fragments. Então, foi criado aqui um objeto treliça que será reconhecido para gerar a malha de elementos finitos na próxima etapa. Então, já podemos ativar a bancada de análise de elementos finitos. O primeiro passo é a criação de uma nova análise que normalmente já contém o solver para o problema. Caso isso não aconteça, é necessário acrescentá-lo a partir deste comando. Vamos criar o material da nossa treliça. A treliça é metálica. Então, nós vamos escolher aço genérico. Este aqui. Aqui estão as propriedades do aço. E perceba que eu poderia selecionar os elementos da treliça de aço. Como todos são de aço, basta clicar em OK. Neste comando, nós vamos inserir a seção transversal. E aqui nós temos, talvez, a grande limitação do uso de elementos unidimensionais no fricade. Ele permite poucas seções transversais. Apenas retangular, circular e tubo. Certamente, em desenvolvimentos futuros do programa, serão acrescentadas novas seções. Ou ainda, um comando para que a gente insira uma seção genérica, colocando as suas propriedades geométricas. Como isso ainda não é possível, nós vamos usar a seção circular. Com 30 milímetros de diâmetro. Mais uma vez, eu poderia selecionar os elementos, as eu tivesse seções diferentes. Mas, como todos são iguais, basta clicar em OK. Nesta etapa, nós precisamos saber que nós pretendemos realizar a análise de uma treliça plana em um elemento que faz análises, em um programa que faz análises tridimensionais. Então, eu preciso conter os deslocamentos em todos os nós na direção ortogonal ao meu plano de trabalho. Então, perceba que a minha treliça é definida no plano XZ. Eu não quero, portanto, que ela tenha deslocamentos na direção Y. Então, nós vamos restringir o deslocamento em todos os nós nesta direção. Viemos aqui no comando de restrição de deslocamentos e vou selecionar todos os nós. Clico em adicionar e vou clicando em cada um dos nós da treliça. Normalmente, essa seleção é fácil. Basta aproximar o cursor do mouse que o programa indica que você pode selecionar o nó. Então, pronto, todos selecionados. Eu venho aqui em deslocamento Y e marco fixo. Clico em OK. Neste nó, é necessário que apliquemos um apoio do segundo gênero. Ou seja, com restrição na direção Z e na direção X. Utilizo o mesmo comando. Seleciono o nó desejado. Fixo o deslocamento em X. Fixo o deslocamento em Z. Vou fazer a mesma coisa para este nó onde é necessária a restrição do deslocamento vertical. Adiciono o nó desejado. Cliquei errado. Cliquei na linha. Basta selecionar e remover. Na verdade, remover e depois clico no objeto que eu desejo retirar. Vou adicionar o nó. Agora sim, aparece aqui o vértice. E restringe o deslocamento na direção Z. Vamos, então, aplicar as cargas. Nós temos aqui, nos nós das extremidades, uma carga de 20 kN. E nos quatro nós intermediários, cargas de 40 kN. Vamos aplicar, então, essas quatro cargas de 40 kN. Esse é o comando para aplicação das forças. Vou selecionar os nós que desejamos. São quatro cargas de 40 kN. Nós temos que aplicar o valor total das cargas. E o FreeCAD fará a divisão uniforme desses valores entre os nós selecionados. Então, são 160 kN. Mas atenção! O FreeCAD pede a carga em newton. Então, são 160 kN. Temos que definir a direção dessa carga. Perceba! Ela está na direção invertida. Então, nós clicamos em direção. Ele pede uma aresta de referência. Nós clicamos em uma aresta vertical. Clicamos em inverter direção. E novamente em direção. Aqui está a carga na direção. Na verdade, no sentido correto. Vou fazer a mesma coisa para as cargas de 20 kN nos nós da extremidade. Seleciono o mesmo comando. seleciono os nós desejados. Cliquei na linha. Tem que clicar no nó. Então, apareceram aqui os dois nós desejados. São duas cargas de 20 kN. Então, nós temos 40.000 N. E nós já sabemos que a direção está invertida. O sentido da força, na verdade, está invertido. Então, nós clicamos em direção. Selecionamos uma barra. E vamos inverter o sentido da força. Aqui está. Podemos verificar. Todas as forças no sentido correto. Clicamos em OK. Então, a essa altura, nós já definimos o material, a seção, as restrições de apoio e também os carregamentos. Podemos gerar a malha. Perceba que os ícones dos comandos geradores de malha até aqui estão inativados. Se nós selecionarmos o objeto treliça, eles se ativam. Vamos usar o gemeste para criar essa malha. Como cada barra tem um metro, nós vamos colocar aqui o tamanho do elemento 100 milímetros. E mandamos ele aplicar esse comando. Ele cria a malha. E nós podemos ver características dessa malha. Então, perceba. Aqui o tamanho do elemento 100 milímetros. Foram criados 235 elementos com 461 nós. Agora nós podemos resolver o problema. Antes de mandar resolver em si, eu vou clicar aqui no solver e vou fazer uma mudança que vai me permitir ter uma visão bastante interessante dos resultados. Onde tem aqui os resultados tridimensionais, por default, bem falso, mas eu vou ativar verdadeiro. E vou mandar resolver o problema. Duplo clique no solver. Mando gravar o arquivo de entrada. O tipo de análise é estática. E mando ele resolver. Rapidamente ele resolve. Agora nós podemos ter uma visão dos resultados. Vemos aqui nos resultados. E nós podemos escolher qual resultado nos interessa. Perceba que ele já mudou a visualização para tridimensional. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o deslocamento em Z. Ele nos dá um deslocamento máximo, que no caso aqui ele diz mínimo, porque é negativo no sentido contrário ao sentido do eixo Z, igual a 8,22 milímetros. Perceba que é um resultado muito próximo àquele que nós tínhamos lá no Ftool. E aqui nós podemos fazer intervenções buscando aproximar esse resultado. Nós podemos refinar a malha. Nós podemos, talvez, mexer nas condições de apoio. Nós temos intervenções que podemos fazer. Mas a forma mais interessante de visualizar esses resultados, talvez, seja aqui neste outro comando, pipeline. Ele dá um recado que a gente pode ignorar. Nós vamos escolher aqui, por exemplo, esses deslocamentos na direção Z. Perceba que ele dá aqui o mesmo resultado que ele tinha indicado anteriormente. E nós podemos também obter resultados diferentes. Eu posso determinar as tensões na direção X. Então, está aqui, olha. Tensões na direção X. Então, ele me dá aqui no banzo inferior uma tensão de tração positiva e no banzo superior uma tensão de compressão negativa. Se eu pedir a tensão na direção Z, ele me indica aqui também tensão de compressão nesse montante. É algo que nós esperaríamos. Uma outra forma interessante de visualizar o resultado é com este comando, onde nós podemos modificar a escala. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma escala máxima igual a 100. Escolhe um resultado. Vou pegar o deslocamento na direção Z. Então, se eu vier aqui, ele me mostra esse deslocamento ampliado. Perceba que ficou uma superposição de resultados. Para eliminar isso, eu venho aqui no CCX e clico na barra de espaço do teclado para tentar fazer com que isso aqui fique mais limpo. Quando eu clico na barra de espaço, eu apago o resultado. Então, perceba que fica só o contorno original da treliça e sua forma deformada. Ainda assim, se eu quiser apagar o contorno original da treliça, basta vir aqui no objeto treliça e clicar na barra de espaço. Então, a barra de espaço eu posso ativar ou ocultar a visualização. Mas bem, pessoal, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da utilização dos elementos unidimensionais, elementos de viga no FreeCAD. Isso pode ser muito útil, principalmente no caso de análises de estruturas tridimensionais, pórticos, treliças e outras em que os elementos sejam todos reticulados. Agradeço a vocês pela atenção. Aqui, Tutoriais FreeCAD Brasil. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Tchau.